Eu sou como a noite escura Só vendo o sol da aventura Quando o deixar de viver Minha alma é a nuvem cinzenta Que só desfaz a tormenta No meu momento em que morrer Com uma guitarra que chora Como o gemido da nora Que andando não tem caminho E o coração não descansa E vai batendo sem esperança E vai chorando baixinho Quando deixar de cantar Minha voz me falar Alfado reza por mim Tu tens sempre quem te queira Eu tirei por companheira Esta saudade sem fim Eu sou como a noite escura Só vendo o sol da aventura Quando deixar de viver Minha alma é a nuvem cinzenta Que só desfaz a tormenta No meu momento em que morrer Com uma guitarra que chora Como o gemido da nora Que andando não tem caminho E o coração não descansa E vai batendo sem esperança E vai chorando baixinho Quando deixar de cantar Por minha voz me falar Alfado reza por mim Tu tens sempre quem te queira Eu tirei por companheira Esta saudade sem fim E vai batendo seraelitas E vai batendo a noite esconder E vai batendo a noite esconder